Música Os Cavaleiros do Zodíaco É isso aí pessoal, vamos dar continuação a nossa gameplay aqui de Saint Seiya De Playstation 2 É isso aí galera, fiquem aí com a gameplay Quem não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like Para dar uma força galera, para meu canal Estou gravando pelo PC, pelo emulador Primeiro vídeo aí que postei Gravei diretamente do Playstation 2 Pela placa de captura Mas consegui aí Baixar o emulador Configurei e deixei ele em HD Fiquem aí galera, com a gameplay Sumam daqui, invasores Vão para o inferno Você acha que pode me fazer temer a morte? Não ouse brincar comigo Mutei Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL